Então hoje a gente está realizando as vacinas contra a Covid da faixa etária de 47 e 48 anos, sem comorbidade, a população geral. Então pode estar procurando tanto o centro de Savoini como a escola Costa e Silva. Documentação necessária e também como você acabou de destacar, o centro Savoini é um dos pontos mais importantes que as pessoas estão recebendo essas vacinas. Gostaria que você falasse sobre a importância da documentação necessária. Isso, muito importante estar levando o CPF, um documento com foto, pode ser o RG, carteira de trabalho, carteira de motorista e o cartão de vacina, que é muito importante estar anotando ali no cartão de vacina que você já tenha. Caso não tenha, a equipe lá vai estar realizando uma. O que nós observamos, o diretor, é que as vacinas estão vindo de uma velocidade muito grande. Isso traz, claro, uma tranquilidade e também falando de pessoas que não estão, graças a Deus, atestadas para positivo. Pouquíssimas pessoas, então isso traz também um saldo positivo, graças a Deus, né Patrícia? Com certeza. Então, assim, essa semana a gente vai ter mais novidades, provavelmente a faixa etária a gente vai estar abaixando mais ainda as idades. E para a pessoa estar indo procurar para tomar a vacina mesmo da Covid, sem assim, qual marca, qual o laboratório que está realizando. Tem pessoas que às vezes estão escolhendo, não, não quero tomar dessa, não, essa não, vou tomar a próxima. Errado, né Patrícia? Porque acho que acredito que vacina é vacina e a prioridade agora é a imunização, né? Com certeza. Então é imunizar, independente de qual laboratório e qual vacina que seja.